A questão, e já sendo ansioso, é o que vai ser do PSG na temporada que vem, né? Porque tá se formando um time legal, com uma cara mais francesa, ou o PSG agora tem um rosto mais próprio. Só que o cara vai embora, e aí tu faz o que, entendeu? Porque é impossível não ter impacto do ponto de vista midiático, de escolha de jogo, de interesse. As pessoas hoje querem muito ver o PSG por causa do Mbappé. Quando ele foi embora, e aí? O time pode até ser melhor coletivamente, mas, cara, se fala já nisso aí na França? Tem chance dele reverter isso aí, ou nem? Aqui não se fala em ter chance disso reverter, mas, Formiga, eu tenho uma sensação, e que pra mim parece correto, e é o que se fala muito aqui, é de que o clube entendeu de que pra ele crescer e pra ele ter um sucesso a médio e a longo prazo, ele precisa parar de apostar em grandes estrelas que vendam camisa e se transforme em um time que seja protagonista na Europa. Porque, assim, independente de você ter um dos melhores jogadores do mundo, colocando aí os três, talvez, Mbappé, Vinícius, quem seria o quê? Bellingham, Haaland, que estão brigando ali por melhor do mundo. Se você está todo ano em semifinal de Champions, em final de Champions, você ganha uma relevância que talvez seja melhor do que você ter o Mbappé até as oitavas de final. Então, a gente, a dúvida pra mim é o quanto que o PSG vai seguir esse caminho que ele, neste momento, começou a trilhar. Mas me parece um caminho... O ideal é ter os dois, né? O ideal é ter os dois, que é como está acontecendo agora. Claro. Ter o Mbappé e a semifinal da Champions. Porque o Mbappé é um caso muito específico e especial, acho, pro PSG, né? Porque ele não chegou como uma grande estrela ainda, ele era um garoto promissor, e foi lapidado enquanto estrela no PSG. É como se o PSG produzisse, na prática, a sua primeira grande estrela. Porque olhar pra trás, assim, o Ronaldinho Gaúcho, o Raí, o E.A. foi ser estrela no Milan. Mas, assim, o PSG não tinha uma estrela pra chamar de sua. O Mbappé foi contratado uma criança, praticamente, e foi lapidadinho, bonitinho, no PSG, né? Ele se torna uma grife mundial no PSG. Então, acho que ele era o mundo ideal, né? Ele era o que o PSG procurava, mas... Sim. A sensação que eu tenho que o Paris Saint-Germain queria ser o Barcelona, né? Contratar o Neymar, contratar o Messi. O Barcelona ganha mais dinheiro com marketing, exploração de estádio, do que com a própria cota de televisão. Acho que o Paris Saint-Germain tentou ir por esse caminho. E eu acho que hoje o Paris Saint-Germain quer ser o Bayern de Munique. Forte no seu país, muitos jogadores do seu país. Ninguém assiste o Bayern de Munique pelo jogador. As pessoas assistem o Bayern de Munique porque é um time muito forte, e o time normalmente chega, porque é um time muito forte, com uma cultura muito bem definida. Nos últimos anos derrapou, é verdade. É um clube em ebulição nos últimos anos, mas passou por muito tempo sendo quase que um feudo muito fechado ali entre eles. E eu acho que o Paris Saint-Germain quer se construir como imagem, como clube, mais para o lado do Bayern, identificação com o país, com o povo, com os jogadores dali, do que essa megalomania que existia antes de querer fazer a casa pelo telhado. A informação que a gente tem é de que o PSG vai atrás de alguns jogadores importantes no meio do ano, mas não será um dos jogadores brigando por melhor do mundo, porque não será Vinícius, não será Bellingham, não será Haaland, mas o PSG não está diminuindo investimento, não está diminuindo a quantidade de investimento que ele vai receber. O Qatar continua, pelo menos por enquanto, com um projeto forte, deve inclusive, está procurando um novo lugar para estádio novo do PSG, porque o Parque dos Príncipes não é do PSG, o PSG quer comprar e a Prefeitura de Paris não entraram em acordo, então o investimento vai continuar. Então vamos ver como é que essa identidade vai funcionar para o PSG crescer, ou seguir sendo um time de interesse, enfim, de mídia, mas o principal para mim é a perspectiva esportiva. Se o PSG está todo ano em semifinal, em final, eu acho que funciona, eu acho que é um bom caminho para se seguir. E de novo, é um clube muito jovem, um clube para ser 70, se a gente cobra... Eu acho interessante o tiozão aqui falando, porque eu sou modinha, eu comecei a ver, nem ver, a ouvir, mesmo, porque não se via, imagine, o tricampeonato do Bayern de Munique, europeu de 74 a 76, eu só fui ver quando ele vai enfrentar o Cruzeiro no jogo de volta no Mineirão 0x0. Foi a primeira vez que eu vi o Bayern de Munique jogando pela televisão na final do Mundial depois de ter sido tricampeão europeu. Mas era a base da Alemanha, Beto Alemão, já torcia pela Alemanha e tal. Então eu meio que tive uma afinidade inicial com o Bayern. Não torço pelo Bayern, na Alemanha eu sou palmeiras, no mundo inteiro eu sou, na Itália, só que eu sou palestra, no mundo inteiro eu sou palmeiras. Eu tenho algumas afinidades de time, algumas históricas de clube, algumas animosidades de clube, mas ok. Então assim, eu era modinha, porque o Bayern era modinha, mas o Bayern já tinha mais de 50 anos, o Bayern tinha um título alemão só, quando começa a Bundesliga em 63, ele ia ter uma série de questões aqui, ele estava na segunda divisão, era o Munique em 1860, então o Bayern era bem mal comparando o que é você ser modinha por torcer agora por um Chelsea, para o Manchester City, e de novo, que são clubes seculares, o Bayern seja um mês de 1970, então natural que viva isso, como o próprio Chelsea, quando comprado em 2003, só em 2008 ele vai para uma final de Champions, em 2012 inesperadamente, ganha sua primeira Champions, vai ganhar de novo em 2021, ganha o maldito Mundial de 2021 também, mas enfim, maledeto, para ser mais preciso. Então assim, calma lá, né?